Olá, meus amores! Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bruna Ferreira. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva, tá bom? E ative o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. Tem que ativar o sininho, meu amor, porque se você se inscrever e não ativar o sininho, o YouTube não vai te indicar os vídeos, né? Então, você não vai saber quando eu vou postar vídeo aqui. Os vídeos aqui são tudo a terça, quarta e quinta, às 18h, tá bom? Então, por favor, já se inscreva, já deixa o seu like e ative o sininho pra não perder as notificações dos próximos vídeos. E se você já é inscrito ou meu inscrito, um beijo super carinhoso pra você. E, meus amores, eu vou fazer uma super produção de lanchão de forno. Sabe aquele lanche de forno ou conhecido como lanche de preguiçoso? Gente, é muito fácil de fazer e dá pra você vender, tá? E ganhar muito dinheiro vendendo esse lanchão de forno, tá? Porque esse lanchão de forno, meus amores, ele não vai ao fogo, tá bom? O máximo que você vai utilizar aí vai ser um liquidificador pra poder bater um creminho delicioso. Porque eu tenho certeza que você já viu essa receita aqui na internet de lanchão de forno, mas você nunca viu o lanchão de forno da Bruna. E eu vou te passar todos os detalhes, meus amores, todas as diquinhas da receita, de como você consegue depois vender, tá bom? Técnicas de venda. Então, assista até o final que eu tenho certeza que você vai amar, tá bom? Eu me questiono, meus amores, por que que eu não faço salgado pra poder vender, né? Porque eu não consigo, eu não tenho espaço no meu freezer, na minha geladeira, pra produzir salgado, entendeu? Então, eu faço só nos bolos mesmo, meus doces, que daí sim, eu consigo... Paulo e brincam de batatinha frita. Porque daí eu consigo trabalhar de uma forma que eu tenha qualidade, eu prezo muito pela qualidade dos meus produtos. Então, não adianta nada eu fazer uma coisa que eu não tenha suporte pra isso, entendeu? Deixa eu ligar aqui. Eu trabalho com doces, né, e com bolos, sobremesas, mas o salgado eu não consigo fazer pra vender por hora, né? Mas já vendi, principalmente na rua, e esse lanchão de forno, gente, ele é sensacional, é espetacular. Aqui, ó, eu fiz o meu mise en place, tá? Aqui tá a minha forma, ó. Vou passar a medida da forma pra vocês, tudo bonitinho. Todos os detalhes da receita vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Sem mais delongas, bora lá pra receitinha. Bom, meus amores, ó, pra iniciar, então, o nosso lanchão de forno, a gente primeiro vai fazer um creme, tá? Maravilhoso. Então, aqui no liquidificador, nós vamos adicionar, ó, um litro de leite, tá? Pode adicionar aí. Você vai falar, oxe, Bruna, essa versão eu nunca vi, não. Se você tá até o final que você vai ver, você vai amar, tá? Ó, um litro de leite. Vamos adicionar aqui uma pitada de sal, ó, uma pitadinha de sal. Pouco, tá? Ó, só uma pitadinha mesmo, bem de leves. Vamos adicionar aqui também, ó, aproximadamente uma colher de sopa de alho granulado. Eu não uso, gente, o alho in natura, porque fica muito forte. Tem que contar que pode correr o risco de azedar, tá? Então, ó, mais ou menos aqui, uma colher de sobremesa de alho granulado. Você também não pode ficar muito forte. E vamos adicionar aqui, ó, um sachê de maionese, 200 gramas, tá? Ó, aproximadamente 200 gramas de maionese. Gente! Menos! Ó, 200 gramas de alho granulado. E agora aqui a gente vai bater muito bem, aproximadamente 3 minutinhos. Aqui, ó, você pode dar uma experimentada, tá? Você pega uma colher de silicone, tá? Pelo amor de Deus, não coloca metal aqui, não. E dá só uma experimentada, pra ver se tá faltando sal. Hum, tá perfeito! Perfeito! Então, agora aqui a gente vai tirar e já vamos começar a fazer a montagem do nosso lanchão de forno. Aqui, meus amores, ó, eu tenho pão de forma. Dois pacotão de pão de forma, tá? É... Como é que eu faço? Eu compro pão de forma e eu retiro a casca. Por quê? A casca, além de deixar o nosso lanchão muito ressecado, ele pode dar uma amargura. Porque a casca não é um pouquinho amarga, né? Então, eu compro o pacotão e retiro com uma saquinha mesmo de pão. As casquinhas, tá? Se ficar um pouquinho assim, ó, não tem problema. Aqui tem dois pacotes de pão Puma. Aqueles pão Puma normal, tá? Eu nem comprei da marca Puma, eu comprei da Qualità mesmo, do Extra. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui eu tenho a minha forma. O tamanho dessa forma vai tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E eu tenho também aqui, ó, um pacote de molho de tomate. Molho de tomate pronto, tá bom? Eu uso da marca Pomarola, ó. Esse daqui é o que eu mais gosto de usar. Então, a gente vem aqui, ó. Coloca primeiro uma camadinha bem lisinha do nosso creminho de leite. Tem que colocar, viu, gente? Por quê? O lanchão de forno, ele tem que ser um pouquinho seco, tá? O pão, ele é seco. Então, você pode ficar despreocupada que o pão, ele vai sugar todo o caldinho, tá? E aí vai ficar uma coisa deliciosa. E agora aqui, ó, a gente vai pegar o nosso pãozinho e vai colocar aqui, ó, um do ladinho do outro. Agora a gente vem aqui com um pouquinho do nosso molhinho de tomate e a gente vai espalhar bem pouquinho, ó. Pode dar uma espalhadinha. Por aqui, meus amores, eu tenho presunto cru, tá? É, eu divido no meio, porque vai dar certinho aqui, ó, uma fatia pra cada pãozinho, tá bom? Ó, então a gente vai colocar agora aqui o presunto. Ó. Olha só que coisa mais linda. E agora a gente vem aqui, meu amor, ó, e coloca o queijinho também, tá? Uma fatinha, uma fatia de queijinho pra cada. Agora a gente vem aqui, ó, e salpica, é, orégano, tá? Ó, pode colocar bastante orégano, tá bom, ó. Ó só que linda. E vamos repetir todo o processo, tá? A gente vem aqui com o nosso pãozinho, ó, coloca aqui. Bem legal. Música 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 Bom, meus amores, agora que ficou assim, a gente vem com o nosso, nosso creminho, ó. A gente vai umedecer todo o pãozinho, ó. Ó, pode adicionar aí que ele vai penetrando, entendeu? Não vai ficar molenga. Calma. Pode ficar despreocupada, tá? Ó, a gente molha aqui bem. A gente vem aqui com o nosso molho, ó. E dá uma adicionada aqui também, principalmente nos cantinhos, tá vendo? Ó. Ó, vem, vem aí. Pode adicionar muito bem aqui, ó. 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 E agora vem aqui, meus amores, e adiciona toda a mussarela. Ó, adiciona a mussarela aqui em cima. Pode adicionar legal. Música Vem aqui agora com batata palha, meus amores, ó. Ó, pega a batata palha, vamos adicionar aqui na parte de cima também, ó. Aqui eu comprei aquela batatinha palha extra fina, tá? Ó. A gente vem aqui. Música E adiciona bastante a batata palha, ó. A gente agora vem aqui, meus amores, só pra dar mais uma tostada, bem legal, com queijo ralado. E aí vai adicionando assim também, ó. Pode adicionar legal, ó. Olha só que top. Vai adicionando aqui, ó, pra não dar queimada, sabe? Música E agora aqui a gente vai pegar tomate, rodela de tomate, ó. E vamos adicionar aqui em cima, tá? Música Aí agora sim, a gente coloca o orégano aqui por cima, ó. Ó. E vamos levar pra assar, meus amores, por aproximadamente 35 minutos no forno quente, tá? A 200 graus. Bom, meus amores, e assim ficou o nosso lanchão de forno. O nosso lanche de preguiçoso. Olha só que delícia. Ele fica bem tostadinho, fica bem crocante, tá? Aqui eu vou cortar um super pedaço pra vocês verem como ele fica por dentro. Fica sensacional, né? Queijo, presunto, pão, maionese. Não tem como não ficar gostoso, né? E, gente, acreditem. Dá pra você vender aí muito nas ruas. Lanchonete é essa receita. Olha só que delícia que ele fica por dentro, gente. Eu fiz pro meu almoço, tá? Que, no caso, eu não fiz pra vender. Mas você consegue vender muito nas ruas, tá bom? E você pode fazer ele na assadeira e depois passar pra uma marmitinha dessa. Sabe aquela marmitinha do bolo, da fatia de bolo, que eu sempre trago aqui pra vocês no canal. Essa marmitinha, ela é uma marmitinha de 500ml, tá? Se você preferir, você também pode montar o seu lanchão de forno dentro da própria marmitinha. Que daí ele fica mais fácil, né? É só você depois tirar do forno, deixar estriar um pouquinho, né? Pra você não tampar e criar aquele vapor. E aí, depois que tiver morno, você vai lá e tampa. Fica bem legal também. Você consegue preencher toda a marmitinha, tá bom? Ou você pode fazer no tabuleiro e depois passar pras marmitinhas. Fica a seu critério. Independente da forma que você vai fazer, eu tenho certeza que será sucesso de vendas aí no seu cardápio, tá? É uma opção de salgados bem facinho de fazer. E, gente, os clientes amam, tá bom? E agora aqui, eu fiz um arrozinho bem branquinho, gente. Ficou sensacional. Pessoal, amor. É uma delícia. Façam sem medo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês forem fazer, depois vocês voltem aqui pra me avisar. Ou me marca lá no Instagram, que eu quero ver, hein? Bom, meus amores, terminei. Oxe, por que que eu tô de máscara? Tô ficando doida, eu acho. Vamos lá, Clarinha. Bom, meus amores, terminei a produção do lanchão de forno. Muito top, muito facinho de fazer, né? E é muito fácil de vender também, tá bom? Você consegue deixar ele na marmitinha. Super. Você pode deixar nas marmitinhas de alumínio. A marmitinha que eu recomendo é a partir de meio litro, tá bom? Você pode colocar um super pedaço nela e vender aí pelas ruas, tá? Lanchonete. Ou você pode fazer a assadeira. Não sei onde você vende, se você vende em escola, igreja. E ir tirando as fatias, né? Pra ir vendendo. Você pode fazer dessa forma também. Você pode embrulhar no papel alumínio também, depois de frio, tá? Mas eu recomendo você vender ou ele no tabuleiro ou então na marmitinha, tá bom? Por quanto você vende, Bru? Depende do tamanho dele. Se for uma marmitinha de meio litro... Gente, o queijo tá caro! O queijo tá muito caro. Aqui na minha região tá R$42 o quilo do queijo. Então, assim, a minha sugestão de venda é a partir de R$8, tá? Se for aquelas marmitinhas grandonas, você pode vender por R$12, por R$15, fica à vontade. Mas, uma outra dica que eu te dou. Vai fazer na marmitinha? Tenta montar dentro da própria marmitinha, tá? Dá super certo. Você pode sim montar o seu lanchão de forno dentro da marmitinha, tá? Que vai dar super certo, meu amor. E é super facinho de fazer. Vocês viram só uma ótima sugestão aí pra venda de salgado. Tá salgado fácil. E não ocupa muito espaço. Não demanda muito espaço também, tá bom? E tempo, né? Colocou no forno, montou. Colocou no forno, tá pronto. Tá bom? E aí, meus amores? Prazo de validade. Até cinco dias em refrigeração. Por quê? Vai presunto, vai queijo. E esses embutidos, depois de aberto, ele tem um prazo de validade, tá? Você pode congelar? Pode, mas por ser pão, acho que não fica legal, tá bom? Então, assim, tenta vender ali na... Tenta fazer e vender ali no momento que você acabou de fazer, você já tenta vender, tá? Porque como vai pão, acho que o pão não fica tão saboroso depois de... Né? Você pode fazer ela e congelar ela crua sem antes ir pro forno. Só que mesmo... Aí depois você vai lá e descongela e já bota no forno pra assar. Mas, minha sugestão é... Faça fresquinho e tente vender ali na hora que você acabou de fazer, tá bom, meu amor? Eu espero muito que você tenha gostado da sugestão de venda de hoje, tá bom? Não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar muito... Eita, pô, mãe! Cadê o carinho? Cadê o carinho? Carinho, carinho... É, não deixa de se inscrever no canal, de curtir, de comentar muito, meu amor. Sua interação é muito importante pro crescimento do nosso canal. Eita, clarinha! E se você já é minha inscrita ou meu inscrito, meu amor, um beijo super carinhoso pra você. Um grande beijo e até o próximo... Um grande beijo e até o próximo vídeo! Um grande beijo e até o próximo vídeo, mãe! Um grande beijo e até o próximo vídeo!